BNDES. Nesse vídeo eu vou te dar fatos e números para mostrar o quanto o PT mente sobre o assunto e quem paga o pato, na verdade, somos nós. O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, emprestou muito dinheiro durante o governo do PT para financiar obras no exterior, através das empreiteiras brasileiras. Tomou calote e quem paga a conta é o povo. Vou falar sobre isso aqui. E para os críticos de plantão, assistam até o final. Não. Atenção, gente. A fonte dos dados é o próprio BNDES. Eles sabem a verdade e mesmo assim mentem na cara dura. É inacreditável. Entre 1998 e 2017 foram desembolsados 10,5 bilhões de dólares para financiar exportação de serviços de engenharia em outros países. Vulgo financiar as construtoras Amigas do Rei. 88% desses 10,5 bilhões de dólares foram desembolsados entre 2007 e 2015. Durante o governo do PT.